Existirmos a que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina De que é... É reiterar aqui, não só o amor à cidade, mas o meu compromisso em continuar me dedicando aos interesses maiores da cidade de Terezina e à sua gente e ao seu povo. Se continuar trabalhando onde quer que eu esteja, como hoje estou no Senado, vamos trabalhar para ajudar mais a cidade. Palavras finais são de conclamação a todos os terezinenses para que continuemos nos dedicando à cidade de Terezina, trabalhando cada vez mais para o seu agradecimento e o bem-estar de todos aqui da nossa querida e belas cidade. E éramos olharmos nos intacta retina, a cajuína cristalina em Terezina.